Música Fala galera, beleza? Quem tá falando é o Serginho, estamos na área pessoal pra mais um vídeo de Green Soul E como você leu aí no título, então estamos aqui pra fazer a última missão do Ato 3 galera É isso aí, eu já fiz aqui as outras duas que pedia Que era do ouro alquímico e das infusões de cogumelos Então estão aqui as duas missões finalizadas, tá? Graças aí a ajuda da Kefir, então consegui finalizar a mesa de alquimia e fazer os ouros pra finalizar essas missões, tá? E as infusões de cogumelos aí eu fiz na mesa do Herborista Estão aqui ó, todas prontas e a quest finalizada, tá? Deixa eu já mostrar aqui pra vocês então também ó, os meus ouros Ah, já gastei alguns aí até com os comerciantes, tá? Já fiz algumas trocas, top demais Mas então hoje a gente vai fazer a última missão galera Essa aí é uma missão de evento aqui, última missão do Ato 3, beleza? Ó, então aqui a mesa do Herborista você faz as infusões de cogumelos, tá? É assim que eu finalizei essas duas missões aí Então agora a gente vai pra última missão Tô trazendo aqui várias coisas comigo a mais aqui no meu inventário Então tá aqui ó, vamos ler aqui Eu ouvi dizer que você está procurando por mim Também sei que você não fez uma boa amizade com os bandidos locais Mas temo que afinal eles me tenham encontrado e queiram me fazer uma visita Eu tenho uma proposta pra você, você me ajuda a afastá-los da minha casa de uma vez por todas E eu te direi o que você quer saber, combinado? Então vamos lá fazer esse evento aqui Vamos ver como é que vai ser Peguei algumas dicas com o meu brother aí, o Zé Maria, tá? Pra fazer esse evento aqui Tô levando itens a mais Pra poder fazer umas 5 crânios depois, tá? Aproveitar o embalo E tô levando o martelo de guerra, pessoal Se você tiver, leva também Porque vai ajudar demais você a matar o bandido chefe, tá? Ele tem uma armadura muito forte E qualquer arma que você levar vai dar menos de 40 de dano Mesmo uma alabarda, tá? Então leva o martelo de guerra se você tiver Pra matar ele rapidinho Pergaminho do terror também é importante nessa missão Pra espantar os bárbaros da praga Que a gente vai lá pro norte, tá? A missão de evento é lá no norte Então você precisa ter o cavalo level 15, beleza? Vamos lá, vou mostrar pra vocês No detalhe como que é essa missão Simbora! Então galera, estamos indo pro norte aqui, ó Como matar a morte é o nome dessa missão, tá? Essa quest é bem do ladinho das 5 crânios de bétula, tá? Por isso que eu tô levando uns itens a mais Pra já aproveitar E ali do lado também fazer um farm Ver se eu dropo umas coisas bacanas, tá? Então essa missão aqui, pessoal Você libera depois de concluir a missão Das infusões de cogumelos, tá? Você não precisa ter a mesa de alquimia terminada Não precisa fazer ouro também Porque é uma quest secundária aquela ali do ouro, tá? Então essa informação aqui já deixo pra vocês De primeira mão, beleza? E a missão de cogumelos ali As 10 infusões de cogumelos Vai liberar essa quest aqui A quest final aqui no norte Então chegou aqui, ó Tem a cabana do velho, né? A gente vai abrir aqui a porta já Vai arrombar aqui a porta da casa do cara, mano E, ó, tem uma mesa aqui Aqui já tem um baú com alguns itens, ó Beleza Então é a primeira e única vez Que eu tô fazendo essa quest aqui Essa missão, tá? Vamos falar com ele pra ver o que ele vai dizer, ó Um velho Deixa eu dar um olá pra ele aqui Vamos dar uma falada com ele aqui Vamos ver o que ele vai dizer, ó Tem a cama dele aqui também Tem umas coisas lá pra fora Depois a gente dá uma conferida Essas pesquisas te levaram longe de casa Ó, vamos bater um papo com ele aí Preciso saber mais sobre o rei sinistro Para pará-lo Pará-lo? Hum, vou contar minha história E depois você pode decidir o que fazer Participei da última batalha dos leões imperiais Quando as lâminas e os corvos nos traíram Eu caí junto com a minha ordem Ih, caramba Aí eu pensei que estava morto Mas os adeptos do deus sem nome Ah, não consegui ler Eles abriram meus olhos A noite da colheita é uma necessidade O rei sinistro só levará aqueles Que deveriam ter morrido já há muito tempo Aqueles que impediram a profecia De se tornar realidade Aqueles que estão vivos contra uma Ah, caramba Passa muito rápido aqui Ah, não consigo ler tudo, mano Não se pode vencer a morte Mais cedo ou mais tarde Ela há de levar todos nós Espere um minuto Você ouviu isso? Aqui vem os bandidos Ó, lá vai vir os bandidos então E a gente vai meter a porrada neles aqui agora O primeiro é o bandido-chefe Olha aí, ó Que nem o Zé Maria me falou Mete a porrada nele com o martelo de guerra Quer ver? Deixa eu tentar bater ele com uma Falcon Pra ver se vai tirar muito dano Eu acho que não vai Ó, vamos no martelo mesmo, cara Ele tá com armadura level 4 full aqui, ó Por isso que ele tem muita armadura, ó Caramba, o bicho é forte, hein Ó, e esse velho é forte, hein Vou matar o chefe dos bandidos aqui E sair rapidinho pra trocar minha armadura, cara Que não vai parar de vir inimigo em cima de mim, não Ah, galera Eu dei uma saída aqui só pra dar uma respirada E trocar minhas peças, tá Se não ia comer minha armadura level 5 inteira ali, mano Já pra tirar o martelo de guerra também Coloquei uma Falcon aqui Armadura level 4 E pergaminho do terror no bolso agora, hein Porque agora nas últimas waves Parece que vai vir um monte de bárbaros da praga Pra cima da gente, cara Então vamos ficar esperto aqui Que a hora que eles virem pra cima A gente usa o pergaminho, tá Vamos ver Vamos entrando aqui de volta Ó, já tem uma galera aqui na minha cola Ó, tem uns caçadores escuros aqui Duas pancadas, eles já morrem também Cara, e a arma do velho é muito forte, cara Tem 91 de dano Nossa, nossa Caramba, quase que eu morri aqui, cara O louco, bicho Cara, quase que eu deitei ele Quase que eu morri E cara, se morrer em evento Perde tudo, hein Cara, muito Ó, pergaminho do terror neles, cara Vieram tudo pra cima de mim Ainda bem que eu vi ligeiro Ó, usa a cura e mete a porrada, hein Cara, que missão difícil é essa aqui, cara Ó, tem uns caçadores escuros aqui Dando flechada também Já mata eles Ó, os bárbaros Usa o pergaminho neles Vai tudo correndo pra longe Sai tudo vazado Ó, e pega eles separado agora, ó Que aí fica de boa Quer ver? Ó, o bárbaro quase saiu do mapa ali Ó, veio mais um Matei E esse aqui, vamos ver Mete a porrada Três de falcão aqui Minha aqui, já era Morreu esse aqui também E olha aí, cara Ó, acho que finalizei a quest aqui, hein Acho que eu encerrei a missão, cara Ó, o velho tá voltando pra cabana dele Consegui finalizar a última missão, cara Do ato três Que top Ó, vamos conversar com ele de novo Pra ver, então Obrigado pela ajuda Agora eu te devo Olha só, cara Conseguimos ajudar ele Há uma lâmina capaz de ferir o rei sinistro Olha, tá falando do rei sinistro agora Marcos, mestre das lâminas do crepúsculo Criou-lhe Dando os poderes do deus da praga Marcos levou a sério a aniquilação dos hóspedes noturnos Mas sempre que ele matava um Apareciam mais dois no seu lugar Caramba, mano Não será a primeira vez que eu venço a morte Onde estará a lâmina agora? Acho que o Marcos ainda aguarda perto dele Olha, a história continua, hein Mas ninguém o tem visto já há muito Encontre Marcos e você encontrará a lâmina Obrigado, velho Você não parece um cavaleiro simples Quem será você? Uma vez já fui mestre dos leões imperiais Ô, Lorde Even, cara Que massa Mas agora sou apenas um velho eremita Cara, o Lorde Even Vá lá Se você precisar de mim Já sabe onde me encontrar Cara, finalizamos a missão aqui Que top, mano Esse cara aqui Era o Lorde Even dos leões imperiais Se você não conhece esse camarada aí Tá nos pergaminhos a história Então eu te aconselho a ler Esse cara aqui Foi um cara muito importante aí Na história do Green Soul, hein E cara, o Ato 4 então continua Só que eu acredito que vai demorar bastante Pra eles colocarem mais missões aqui pra gente, tá? Mas tá incrível demais Tá muito top Eu vou só recolher os itens aqui Do corpo da galera aqui então E vou voltar pra base Pra finalizar a missão, tá? Vamos ganhar uma Kriegmesser, cara Vamos simbora recolher tudo aqui E já volto com vocês lá na minha base, beleza? Pessoal, de volta à minha base Então tô aqui pra concluir a última missão, tá? E mostrar pra vocês como que vai ficar aqui na Gaiola de Corvos, ó Então olha aí Uma Kriegmesser aqui Ganhamos aqui, beleza? Cara, vai ajudar bastante E olha só Ato 4 então tá aqui Em breve, cara Então estamos aqui com os 3 primeiros atos Do modo campanha finalizados E o Ato 4 então em breve Então é isso aí Espero que tenham curtido Cara, se curtiu Deixa o seu like aí Que é muito importante Reforça muito aí o canal Se inscreve também Que tá saindo 3 vídeos por semana aí De Green Soul, tá? E a live às quintas-feiras É 7 da noite, beleza? Espero que tenham curtido Um grande abraço pra vocês Fiquem com Deus E até o próximo Valeu Até mais Tchau 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 Tchau